Matheus Fernandes E você arrumou a mala só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou doendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Matheus Fernandes E você arrumou a mala só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Chava no piso Chava, chava Ai E você arrumou a mala só pra teu trabalho de desarrumar